E agora nós estamos aqui com convidados mais que especial. Você sabe, você que está me assistindo, que durante o mês de outubro há toda uma movimentação em relação ao outubro rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama. Por isso nós estamos recebendo pessoas muito especiais aqui, viu? Você vai inclusive se emocionar, porque o assunto hoje é pra você que é mulher. Já está aqui no nosso programa o Luiz Ayrton Santos, que é mastologista. E também a Osmarina Moraes, que está aqui pra contar um pouquinho da história dela. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Outubro rosa, essa ação, você já viu que ele está super divertido. Já adorei esse óculos, doutor. Me conte logo aí esse óculos, super alegre, rosa. O que é que ele quer dizer? Todos os anos o outubro rosa, ele se apega a um tema. E esse ano é o de olho no controle. A gente fazer com o objetivo de tentar observar a quantas andas o tratamento, a ação dos gestores, a participação das mulheres. Então, todo mundo de olho no controle. Olha só, amei essa dica, viu? Feito com muito charme aí pelo nosso médico mastologista. Doutor, e durante toda essa ação, mais do que essa movimentação toda, do que caminhada, vai ter mais de duas mil mamografias disponíveis para as mulheres. Me conte como vai funcionar. Eu costumo dizer sempre que o outubro rosa, Terezinha, é o melhor do mundo. Porque ele não é só uma caminhada. A gente tem a oportunidade de fazer exames. Mais uma vez, 30 médicos estarão lá tirando dúvida da população. E esses exames são exatamente a mamografia, numa parceria com a Prefeitura de Terezinha. Nós vamos fazer duas mil mamografias. Então, toda mulher que entre 40 e 60 anos, que ainda não fez seu exame esse ano, tem uma oportunidade de fazer gratuitamente ao longo do outubro rosa. Desde o dia 1º, estamos distribuindo as senhas. Então, corra para não terminar antes do fim do mês. E assim, você terá a oportunidade de fazer a mamografia. Doutor, e a gente vê toda essa movimentação e qual é realmente a importância de uma campanha como essa? Pode mudar destinos, não é isso? Exato. Falou a palavra correta. Mudar destinos. Porque o outubro rosa, ele foi instituído para despertar uma consciência sobre a problemática do câncer de mama entre as mulheres. É o câncer que mais incide e é o que ainda mais mata. Quase 20 mil mulheres ainda vão morrer de câncer de mama no Brasil esse ano. É muito. E a gente podia mudar esse número de verdade. Para isso, o outubro rosa visa estimular essa consciência e sensibilizar os gestores. Os gestores de saúde e o secretário de saúde hoje estão muito mais sensíveis à causa. Eles terminam realizando exames, promovendo discussões, debates, informação. E isso faz com que a gente saiba que é um movimento vitorioso. Tanto é que já não tem só o outubro rosa. Já tem o setembro amarelo, janeiro branco, que nasceram após a institucionalização do movimento outubro rosa no mundo. Doutor, e qual é a idade que a mulherada já precisa estar atenta a essa questão e já iniciar, de repente, essa questão dos exames, essa questão de visita ao mastologista? Com quantos anos já precisa ter esse start? O problema de mama é médico de mama. É bom que se diga isso para que a gente não perca tempo nem faça uma condução diferente do que a gente deseja. Normalmente, o câncer de mama incide mais entre 45 e 55 anos de idade. Mas a mulher tem que começar a fazer a sua osmografia após os 40, porque assim a gente tem observado que o controle é melhor. O câncer em si, ele pode ser registrado em uma idade bem precoce. Existe relato de tumores com 19 anos de idade, mas ele é mais frequente após os 35. Então, a gente sugere que após os 35, após os 30 anos, toda mulher procure religiosamente seu médico anualmente e após os 40, faça suas mamografias regularmente, seguindo a orientação do médico. Que pode ser anualmente, pode ser de 3 em 3 anos, depende do tipo de mama que a pessoa tenha. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o mastologista Luiz Ayrton sobre um assunto muito pertinente para essa estação, que é a prevenção do câncer de mama. E também estamos recebendo uma paciente. Ela que não apenas venceu a doença, mas também teve aí um filho depois do tratamento. Menina, que bênção de Deus! Me conte, Osmarina, como foi a sua experiência? Primeiro, me diga como foi para você o diagnóstico, o tratamento? E de repente, ter um bebê depois de tudo é uma bênção, não é? Sim, eu costumo dizer que foi um milagre, né? Para mim foi um milagre. Porque foram inúmeras situações, né? Eu tive câncer aos 36 anos, sendo que não tinha nenhum caso na família, né? E de repente, eu recebi esse diagnóstico, que eu estava com câncer, fiquei sem entender. Meu Deus, como assim? Com certeza, como muitas mulheres realmente passam pelo que eu passei. Você fica sem querer acreditar. Por que está acontecendo isso? Como foi isso? Se eu regularmente, eu fazia atividade física, estava na academia, não tenho vida desregrada, não bebo, não fumo, sabe? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Então, o que acontece? Foi um baque, né? Deixa a gente sem chão. Mas, graças a Deus, assim, sempre em oração, sempre pedi a Deus direção, né? E Deus coloca pessoas na sua vida, no seu caminho, assim, que são coisas que Deus explica. Que ninguém explica a Deus, mas tem coisas que só Deus explica. E uma das bênçãos que Deus colocou na minha vida foi meu mastologista, a doutora Luísa Aida. Olha, que emocionante! Então, o que acontece? Fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia com ele, fiz 12 quimioterapias, 30 rádio. E, mesmo assim, depois de tudo isso, eu sempre me questionava, assim, o que está acontecendo? Por que que, né? Porque nesse período, quando você passa por esse tratamento, muitas pessoas lhe perguntam, quer saber um pouco da sua caminhada, o que foi que aconteceu, como foi. E, mesmo depois que eu tive o diagnóstico de cura, muitas mulheres vieram me procurar. E, eu sempre dizia assim, eu acho que tu tem mais alguma coisa pra mim. O que é que tem pra mim ainda aqui? Por que que muitas amigas perderam a batalha no meio do caminho? Por que que tu me deu mais essa chance? Porque, o que que acontece muito? Acontece que algumas pessoas têm, né? A chance de descobrir cedo e outras pessoas não têm. Então, eu sempre acho assim, não, assim, eu acho que tem alguma coisa aí, pai. Me mostra aqui qual é a direção, por quê. Então, assim, depois que eu descobri que Deus me entregou nas mãos do doutor Luiz, que ele fez um trabalho que, né, que só Deus mesmo vai explicar, um tempo depois, dois anos depois que eu recebi o diagnóstico de cura, eu disse, não, quero ter um filho. Só que eu já tinha o quê? Eu estive com 36, estava com 38. Então, senhor, fala aqui comigo. E ela compartilhou essa ideia com você, doutor? Eu deixo aqui, isso era um problema, assim, muito difícil de ser rompido, porque no começo, as pessoas, os médicos mesmo, não gostariam de ver suas pacientes grávidas. O palco hormonal que acontece quando a mulher é engravida, a gente imagina ser um palco de risco. Mas, depois dos anos 90, observou-se que algumas mulheres, elas, quando tinham filho, davam até proteção. Elas tinham a oportunidade também de melhorar a mama na amamentação. Então, esse medo foi indo por água abaixo. E hoje nós temos vários casos, como exemplo da Osmarina, em que as mulheres têm o câncer, e geralmente elas têm quando têm jovem, e a vida está continuando. Então, elas terminam tendo filhos e conseguem ter os filhos normalmente. É importante lembrar que, se uma mulher tem um câncer de mama jovem, e ela vai se submeter a um tratamento com quimioterapia, a quimioterapia pode, digamos, entre aspas, queimar o ovário, o que dificulta ter o filho. Então, nesse momento, é importante fazer uma avaliação ginecológica para preservação de ovários, né? Para poder guardar no laboratório, ela faz o tratamento, e depois ela tem filho com o próprio óvulo dela. Então, é muito importante isso. Acho que a Osmarina, ela foi abençoada duas vezes, né? Ela teve o seu tratamento jovem, enfrentou, está curada, e de repente tem um filho sem precisar de ajuda médica. Com 40 anos. Com 40 anos. O ovário estava preservado. Realmente é um milagre. Eu gostei muito da sua fala, quando você falou sobre milagre. Porque, às vezes, o conceito de milagre que a gente tem é um conceito diferente. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas como o Senhor, doutor, para fazer o tratamento, para conduzir. Então, pessoas também são milagres, profissionais também são milagres. Então, aproveita que, nesse Outubro Rosa, você está assistindo a gente, e seja um milagre, vá fazer o seu exame, influencia alguém, influencia uma amiga, segura na mão dela, vai. Porque a gente tem aqui a prova viva de que, com a descoberta, com o tratamento, está aí a nossa querida, maravilhosa, e com o filho. E os exames que eu fiz, que eu fui acompanhada pelo geonecologista, o doutor pediu que fosse, sempre dizia que eu não podia. Os exames mostraram, não, você está na pré-menopausa. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E se você conseguir, justamente, corre o risco de você fazer um tratamento grávida. E isso é muito ruim, muito triste. Mas, como eu falei, eu recebi uma palavra, eu pedi uma direção. E Deus me deu a confirmação. Com 40 anos, com 30, eu estava com 39, eu chegando aos 40, quando eu recebi essa palavra. Então, eu cheguei para o meu marido e eu disse, bora, meu filho. Bora, meu filho. Bora, porque eu recebi essa palavra e eu sei que eu vou conseguir. E ele, simplesmente, ficou com muito medo. Disseram, os maridos, mas pode não, vamos. Então, assim, isso foi um passo de fé. Eu dei um passo de fé. Porque o que eu ouvi relacionado aos meus exames, foi que eu não ia poder. Porque já estava, tinha comprometido. Mas eu dei um passo de fé. Então, qual é o recado que eu quero deixar para minhas amadas, queridas, que estão passando por esse tratamento hoje, ou que queiram ter filhos, ou que simplesmente queiram sua cura. Não esqueça que Deus é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Entregue, simplesmente, para Ele, confie. Foi o que eu fiz. Eu posso falar de mim. O que foi que eu fiz? Eu fui para os pés do Senhor. Eu sei que muitas pessoas, por quê? Porque o médico, ele vai fazer até onde ele pode fazer. O doutor, ele faz até onde ele vai. Qual é o diagnóstico, ele faz a cirurgia, ele que fez a minha cirurgia. Ele me encaminha para a oncologista. Ele faz o que ele pode fazer. Mas a palavra final é a de Deus. Então, foi o que eu fiz. Fui para os pés do Senhor. Muitas vezes eu, de madrugada, acordava de madrugada, ia para o sofá da minha sala e eu chorava nos pés do Senhor. Detalhe, eu tinha passado um problema antes, que eu estava um ex, separada com o meu marido. Quando eu descobri, Senhor restaura meu casamento. Fui, Senhor, depois, Senhor, eu quero um filho. Eu quero um outro filho. Eu já tenho um filho. Eu tenho um filho de... A diferença de idade é de 20 anos. Eu tenho um filho de 20 anos, que é o Eric, e tenho um João Emanuel, de 8 anos. Olha que maravilha. Do câncer, né? Então, Senhor, eu quero um outro filho. E eu pedi para ele. Senhor, eu estou entendendo. Eu quero... Eu sei que o que eu podia fazer, o que os médicos podiam fazer, eles já fizeram. Agora, pai, é contigo. Então, assim, foi essa entrega que eu fiz nas mãos dele. Eu queria deixar muito para todas que estão enfrentando algum problema. Seu diagnóstico. Vá para os pés do Senhor. Ele... A palavra final é dele, gente. Então, é isso, né, doutor? O mais importante é confiar que dias melhores virão e dar o passo em relação a prevenir. Qual o seu recado final, doutor? Para a mulherada que está aqui no nosso programa, a gente tem uma audiência feminina muito especial, muito grande, e a gente tem essa oportunidade de influenciá-las agora. O que é que você gostaria de dizer? Eu queria convidar todos para participarem do Outubro Rosa, neste domingo, às 7 horas da manhã, na Ponte Estaiada. Se você tem condições de comprar um kit, e compre o kit, você está ajudando a gente a realizar novos projetos junto à comunidade. Vamos fazer um projeto novo este ano, em janeiro, examinando todas as mulheres do Hospital Aureolino de Abreu. Aquelas esquecidas que estão lá, e vamos fazer os exames com elas, e graças às pessoas que colaboram conosco e também as que compram o kit do Outubro Rosa. Então, esse é convite para você também fazer o milagre. E se você não tem condições de comprar o kit, vá a si mesmo. O importante é você estar conosco, fortalecendo de mão dada, uma campanha muito bonita, em relação ao câncer que mais mata as mulheres brasileiras, que é o câncer de mão. Então, mude destinos, influencie alguém a fazer isso. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, doutor. Que o senhor continue aparelhado no lugar do milagre, que é o lugar que Deus lhe colocou a ajuda nessa mulherada, a ser curada, a encontrar a saída, a ter esperança e a se movimentar. Muito obrigada por estarem no programa. Obrigado. Agora, nossa querida Ellen tem um recadinho para a gente. É isso mesmo, Nay. Olha que entrevista impactante, emocionante. Ficamos muito felizes. Estamos muito, muito, muito emocionados com a história da nossa querida Osimária. Parabéns, minha amiga. E que Deus te abençoe cada vez mais. E você que está nos assistindo também, você que está passando por essa luta, minha amiga, continue se cuidando, orando e confiando que dias melhores virão. E a cura é certeira, tá bom? Olha, vamos direto para São Paulo, porque vamos falar com...